Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, já quero desejar um feliz ano novo pra vocês aí, a primeira pescaria do ano Tamo aí num pesqueiro novo aí, uma nova parceria aí, pesqueiro Horizonte em Santo Isabel galera Vamos lá, vamos ver se a gente pega uns peixinhos aí, pra começar o ano bem já, hein Chegando aqui na entrada aqui já, ó, só que a gente vai sentido Santo Isabel agora Tá vendo aí? A placa aí, ó, já é pra lá, a gente vai pra Santo Isabel Vamos lá fazer a primeira pescaria do ano galera, vamos lá O pesqueiro fica do lado de lá galera, tá? Então eu vou ter que ir até a rotatória ali, a entrada de Santo Isabel e fazer o retorno O pesqueiro fica bem aqui, ó A entrada é aqui Aqui é a saída 186, Santo Isabel Fazer esse retorno aqui O pesqueiro fica do outro lado Tempinho tá bom, ô gente, tomara que não chova, né Deixa eu ver, também não tem problema não Aí galera Reto aqui vai pra Santo Isabel, a gente vai virar aqui, ó, à direita E vamos pá, Dutra de novo Sentido São Paulo agora, hein Aí galera Entrou aqui, ó Tem uma Um restaurante aqui, eu acho Vem de feijoada, na Mitex, tá? A placa do pesqueiro tá bem ali Facinho, cara Pesqueiro, horizonte, pessoal Aí Chegou aqui, é só descer Esse morro aqui, ó A primeira esquerda aqui, pessoal Muito próximo à Dutra Aí, ó, você não pega quase nada de estrada de terra Aí Esqueiro, horizonte, galera Aqui em Santo Isabel Fácil acesso Vamos lá Aí galera Pesqueiro, horizonte Esse aqui é o Lago das Tilápias Aí, ó A altura aqui, ó Uma altura boa Barranco Tá Deve ter bastante tilápia aí Não fiz uma pescaria aqui ainda, mas Futuramente Vai ter Uma pescaria minha aqui Vamos pegar uma estilápia aí Vamos ver que massa Que eu vou usar no dia Aí, ó Banquinho Um barzinho bonito aí, ó Outra margem ali, ó E ali embaixo É O tanque da esportiva Vamos dar uma volta, ó Aí, pessoal Olha o tamanho desse tanque aqui, hein Pesqueiro, horizonte Aqui em Santo Isabel Mais um Local pra vocês pescarem aí, ó Pesqueiro, acho que inaugurou em setembro do ano passado Aqui tem uma corda Limitando o arremesso Pra lá Então aqui Mais Varinha ultralight Pescaria de fundo aqui Galera Aqui na região Parece que é o único pesqueiro que tem jaú, tá Aqui tem jaú E tem bastante tambaqui também Olha aí Tamanho do lago, hein O lago inteiro, ele Tem uns banquinhos Com numeração, né Alguns tem guarda-sol Outros não Estive falando com o proprietário Parece que Aqui Essa parte É a mais rasa E aqui É a parte mais funda Mas o raso aqui tem uns Quatro metros Mais ou menos Três metros É fundo também aqui, tá Tudo cercado aí Com bombou aí, ó A Dutra, galera Tá bem aqui atrás Aqui, ó Não sei se Não sei se dá pra escutar o caminhão, ó Eles passam bem aqui, ó Então você entrou ali, ó Ali é a entrada Os banquinhos tem tudo numeração Tá Aqui é a parte mais funda Segundo o proprietário A visão do lago, hein É um lago grande, hein, galera Tira ele, né Nossa, caralho Nossa, caralho Isso é um bordão, né Caralho, tá correndo uma porquenta Correndo pra cá Correndo pra cá Não estou bem aqui, ó É, eu como eu já estou aqui ivinha Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho E aí galera, primeiro tambaqui, pesqueiro horizonte, olha aí, verdão, tem bastante deles hein, atrás dos maiores Top mil na água aí galera, beleza, soltar ele lá aqui, tá, os peixes ta bem manhosos aí, vamos lá E aí galera, vocês tem esse aqui ó, deixei mais ou menos um palmo do anzol, anzolzinho chinu, dois EVA aqui e deixei mais um EVA aqui tá, chicotinha de mais ou menos dois metros, top mil Vou deitar que eles tão comendo agora, a gente pega mais um ó Aqui galera, olha aí ó Só dá umas bocadas ali ó Vamos ver se a gente pega mais Vou sentar aqui e esperar Tá um mormaço e ontem fez um frio Esse peixe tá meio estranho Tá dando pra pegar ele Pesqueiro horizonte galera, que interessante Isabel hein Será isso aqui Mais um verdão acho hein, verdão não, verdinho esse aqui né Eita Galera, esse pesqueiro aqui tem muito tambaqui galera Tem bastante peça de tambaqui É galera, primeira pescaria do ano Tá pegando os verdão Não peguei nenhum grandão né, mas tá bom Tem bastante peça de tambaqui 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 Chicotão Quero ver como é que eu vou tirar Então É, os tambaqui não param não Não cansa Não cansa Aqui galera Mais um verde Aí galera Esqueminha EVA EVA aqui Aí galera Fez um tambaqui aí Acho que é menorzinho A outra era maior Aí Então né Tá cheio de tambaqui Galera Pesqueiro Pesqueiro Horizonte Aqui em Santo Isabel Beleza Beleza Certo pessoal Pesqueiro Horizonte Mais um local aí Onde você vai encontrar os produtos Da Moio Pegô aí Certo Desejar um feliz 2022 Pra todos aí E a gente se encontra no próximo vídeo aí Beleza Valeu